Olá! Salve Maria Imaculada! Quero trazer hoje a história do Jonas Júnior, amigo do Jefferson Melo, lá de São Gonçalo. O Jonas tem 36 anos, desenvolveu uma grave síndrome de Goulin-Barré, associada à encefalite. Isso daí ocorreu em janeiro de 2016, após a infecção pelo Zika vírus. Após um ano de internação e muitas complicações, quase perdeu a vida, no meio de tantas e tantas complicações de saúde, o Jonas hoje se encontra em reabilitação. Ele está fazendo uma reabilitação motora e necessita de um transporte adaptado para facilitar sua locomoção e realizar suas atividades diárias. O Jonas está há três anos lutando contra uma síndrome neurológica causada pelo Zika vírus. E esta síndrome, como eu falei, está lutando pela vida. E quem me enviou sua história foi o amigo Jefferson Melo, que mora na mesma cidade que o Jonas, em São Gonçalo. E me pediu para ajudar a divulgar a campanha no meio de um dos meus vídeos ou nas minhas redes sociais. Eu falei, vou gravar um vídeo específico para isso, para ajudar o Jonas a conseguir este valor. E este canal tem um motivo de existir. Basicamente para ajudar as pessoas e ajudar de todas as formas possíveis. Desde levando conhecimento para as pessoas aqui com o nosso apostolado, com o nosso trabalho. Através dos vídeos que nós gravamos. Das mais diversas análises que nós fazemos aqui. Falando sobre história, atualidades. Sobre a Santa Igreja Católica, a defesa da fé católica. Comentando fatos com o olhar católico. Até ajudando na promoção de iniciativas de caridade como esta. Porque, lembrando aqui, nós somos chamados à caridade. Nós somos chamados a ajudarmos as pessoas. E no caso do Jonas, ele está precisando alcançar a marca de 50 mil reais. Através de uma vaquinha que ele está fazendo. Para comprar este veículo adaptado. É um veículo caro. Porque ele é todo adaptado. É muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que Deus vai ajudar. Com a impercessão de Nossa Senhora da Aparecida. Deus vai providenciar este transporte para o Jonas. Eu quero pedir aqui, a todos os inscritos. A todo mundo que acompanha este canal. A todo mundo que acompanha o nosso apostolado. Desde aqueles que estão desde o começo aqui. Quando não tínhamos nem 100 inscritos aqui neste canal. Até as pessoas que chegaram recentemente. Que conheceram o nosso trabalho recentemente. Conheceram através de indicações da própria plataforma. Indicação de amigos. De parentes. Enfim. Eu quero pedir para vocês ajudarem. Se você não puder ajudar financeiramente. Ajude a divulgar este vídeo. Nos ajude a compartilhar esta mensagem. Para que as pessoas que possam ajudar. Conheçam a situação do Jonas. Vamos compartilhar este vídeo. Para o maior número de pessoas. Nós somos chamados. A ajudar as pessoas que estão necessitando. E o compromisso deste canal aqui. É ajudar. A ajudar. A estas pessoas. Ajudar que estas pessoas tenham voz por aqui. Ajudar. Para que o Jonas tenha o seu transporte. E que outras e outras pessoas. Que estão passando por dificuldades. Possam no caso. Ter. A resolução de suas necessidades. E com certeza. Este canal sempre estará à disposição destas pessoas. Sempre. Estaremos a serviço. Para ajudar as pessoas. Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre colocou a caridade. E o católico. O católico. No caso. Precisa ser a luz. Para este mundo perdido. Nós precisamos mostrar. Que somos diferentes. Nossas atitudes são diferentes. E por isso. E por isso. Ajudarmos a quem precisa. E se você tem um canal também. Por favor. Ajude nessa campanha. Nos ajude. Né. Nos ajude. Eu quero agradecer a todo mundo aqui. Antecipadamente. Vou deixar os contatos abaixo. O link da campanha. Também vou deixar o link do Jefferson. Do Jefferson Melo. Se você tiver alguma dúvida. Pode conversar com ele. E estamos aqui. À disposição de todo mundo. Que precisar também. Divulgação de algum. De alguma campanha. Né. De alguém que necessite de ajuda. Nosso trabalho aqui. É ajudar as pessoas. De todas as formas. Este vlog. Existe para ajudá-lo. Ajudar todo mundo. Que está necessitando. Né. Tá bom pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Por favor. Nos ajude. Nesta campanha. Se você não puder ajudar. Compartilhe o vídeo. Compartilhe este link. Para que mais pessoas. Saibam da situação. Desse nosso irmão. É. Que está precisando de ajuda. Tá bom. Um abraço. Até breve.